Por favor, me acompanhe. Você bebe, come, faz sexo a três? Você é português de Portugal? Cara, como adivinhaste? Pelo tamanho da sardinha. Aqui, mãe, eu consegui tirar! Porra! Facete! Nossa, eu não sabia que quando eu imprimia piorava, não. O que foi? Tu não gostou? Não, gostou. Achei muito grande. Acho que podia ser mais escuro, mais de longe, sabe? Ah, mãe, mas aí não ia servir pro passaporte. Tá, tá, tá. Aconteceu um negócio muito estranho. Tu acredita que eu tava tirando o passaporte. Tava conversando com um cara, que era uma conversinha em mim e tal. Quando eu impurado, quem tava passando? Sara Jane. Não entendi nada. Eu? Eu tava na depiladora. Mas tu foi depilar o quê? Ué? O que eu fui depilar, mãe? A tua área tão usada que não cresce mais feia. O que você faz aqui? Me dá a bolsa. Minha bolsa é minha. Só que privacidade, não é. Porque a bolsa do meu filho é minha. Eu e saio daqui direto é minha. Eu abri as todos de vocês, pequeno, pra ver se roubava lápis. E no final, o lápis que tinha roubado era esse aí. Deixa eu ver aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui. Quem é essa aqui? Parece a Sara Jane. Parece ela. É ela. É a cara dela, a mesma cara. É a cara que ela fez. O que que tu fez isso? Abre teu olho e fala. Isso aqui é um passaporte. E eu fiz porque, sei lá, de repente aparece uma oportunidade e eu já tô esperando. Cabe teu olho, hein, Sara. Ô, Sara... deixa eu bater um pouco pro cara aqui rapidinho. Quanto que foi teu passaporte? Só pra saber se o homem deu volta. Então, na realidade, meu passaporte foi de graça. O quê? Porque eu tive que dar lá, assim, uma atenção especial pro despachante. Né? Que era um menino lindo. Não sei se você viu. Tava de camisetinha, um cabelinho assim... Me deu um morinho, me deu um morinho, ele. Me deu um morinho. Cheiro viador. É impressionante, né, Sara? Galinha boa faz o pinto crescer, né? Graças a Deus, né, mãe? Mas o menino... Ótimo, focinho. Ô, Sara, mas porra, tu vacira comigo. Por quê? Porque tu não falou que eu também dá água. Tá bastado saber se querer querer, né, filho? Você acha que querer não querer? Vai, olhada no espelho, vai. A manjada na tua caroça. Falei de banheiro, até me dá vontade de... Porque eu vou fazer um negócio que ninguém pode fazer por mim. O quê, mãe? Urina. Eu vou lá dentro estudar. Tá. Aí eu não quero levar o celular, porque senão os caras ficam me ligando, me querendo o tempo todo. Entendi. Dá uma olhada de janeiro ali. Claro que eu olho. Se a minha patroa ligar, tu anota o recado. Claro que eu anoto. Por favor. Obrigada, Sara. Abre teu olho aí, Sara. Tô de porta aberta, hein. Só vou fechar agora porque eu vou fazer a minha máquina de churros funcionar. Falou. Alô? Não, não é a Britney, não. É a irmã dela, a Sara Jane. É porque a Britney não vai poder ir. É, a Britney tá muito mal. Tem medo de avião. Um monte de questões. Não, mas eu já tenho passaporte. Eu posso ir no lugar dela. Eu sou muito melhor do que ela. Não, e ela ainda é difícil. Uma pessoa difícil. A mamãe é que sofre com ela. Não obedece minha mãe. Grita com a minha mãe. É um desrespeito. Muito suja. Não toma banho. Meu amor, ela usa a calcinha três dias. Não, a mamãe aqui fica gritando. Britney, pega suas calcinhas. Britney, joga a calcinha fora que é um desespero. O que que tá acontecendo aqui, porra? Me dá isso aqui. Me dá isso aqui. Vou falar com ela. Me dá isso aqui. Alô? Oi, dona Cícera. Não, não. Pode deixar. Tá tudo certo. Ela vai... Vai sim. A Brit vai. Tá bom. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Você acha que isso é certo? Você acha que isso é certo, Sarah? Pelo amor... Você acha que isso é certo? Você acha que isso é certo? Não, depois eu ponho a calcinha pra corar. Eu só acho que eu podia estar no lugar da Brit. E tu não pensa na oportunidade que é eu poder me levar daqui a um... Ah, você achou o varão em mim? Hã? Ah, só elogios, irmã. É, claro. Ô, Sarah, minha patroa, igual tu anotou alguma coisa. Mãe, eu vou ali falar, tá? Com a Maiko. A Maiko tava me chamando. Eu vou ali falar com o Maiko rapidinho. Caramba. Eu não tenho mais coisa. É, tá louca. Quer que tu mostre meu forninho? Forninho? Oi! Muito prazer. Encantado. Obrigada. Estás muito gira. Ele tá te dando um piroco, Sarah. Estou certo? Certíssimo. Uma pirocavinha. É uma pirocavinha. Você tá me dando piroco. É, piroco é cantada, paquera, essas coisas. É... Você deve ser o professor. Ora, poxa, sou eu mesmo. Prazer, Sarah Jane. Prazer. Eu vou te mostrar o caminho certo. Vem, me segue. Stop! Ai! Fique à vontade. Com licença. Oi, gente! Esse aqui é o professor da Brit. Fique à vontade. Com licença. Nossa. Nossa, tudo bom? Como vai? Fique à vontade. Pode entrar. Obrigado. Eu fiz uma brincadeira fora de hora. Nada a ver. Nada a ver. Essa daqui é a Brit, tá? Ela é um pouco feia porque ela foi feita à expressa. Quem vai ter a lição? A lição que vai ter vai ser a Brit, né? Mas com um professor desse a gente fica querendo aprender tudo. Bom, então vamos ao básico. Vamos ao básico. Vamos ao básico. Vocês querem anotar? Eu quero. Eu vou anotar. Eu só precisava de uma caneta. Tu tem ponta grossa? Vocês vão anotar no telemóvel? Aí já falou de telemóvel, já ficou complicado pra mim. Acho que eu não vou acompanhar. É melhor tu não acompanhar mesmo que ele vai achar que é assombração. Não, não. Telemóvel, esse aparelhinho que... Ah, celular. Celular. Celular igual telemóvel. A matéria móvel. Exatamente. Por favor, então vamos começar pelas palavras que nos confundem. Sim. Como camiseta. Camiseta. Camiseta e camisola. É camisola, camiseta. Calcinha, calcinha. 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 Cueca. Eu tenho até uma coisa pra falar. Porque assim, então a calcinha do Moacir, do meu marido, a calcinha dele é um caixão, né? Por quê? Porque tá sempre guardando morto. Só pra deixar crácido. Vamos fazer uma pausinha pra fazer o lanchinho? Ah, mas o que temos? O que temos? O que temos? É punhetas. Quem é isso? Pelo amor. Calma. Não conhecem punhetas. Conheceu? Conhece. Eu não sabia que ofereci. Não só se oferece como uma punhetinha, não se nega ninguém. É. Eu também. Que filha de uma punheta. Não é punheta. Claro. E as passagens? Já compraste? Nossa, do nada. Que preocupação. Eu não compraste. Eu não compraste. Eu não compraste. Nem eu compraste. Não, ninguém compraste. Agora, que cuidadoso você. Um querido. Deixa comigo. Deixa comigo. Que eu tenho um amigo que trabalha numa agência. e ele pode vender. Ele compra pela metade do preço oficial. Mas olha só, eu posso te dar o dinheiro. Mas você quer só o dinheiro que eu te dou? Se me deres o dinheiro, eu posso ir a Agorinha mesmo. Tá, vai lá, vai lá, Agorinha. Quando tu voltar, a gente pode nadar nu na piscina. Não, vai ter cró, não pega bactéria. Não tem bichão nenhuma. Então, mais tarde, mais tarde eu volto. Tá bom, volto então mais tarde. Até mais tarde. Até mais tarde. Será que a gente dura mais um mês? Vai lá, papai. Ai, gente. Deixa eu passar aqui. Como é que falar contigo? Poxa. Poxa, filha. A mamãe quer se despedir de tu, né filha? Ai, mamãe assistiu tanta falta sua, sabia? Gente, quer alguém mais levar aquele asinha pra levar? Ah, mãe, eu quero. Adoro uma asinha de frango assado. Ai, eu gosto de frango assado. A gente gosta de 69 de ladinho, a gente gosta. Ô mãe, olha só. Se sobrar, eu vou levar. Porque a gente quer ir lá em Portugal, quando bater aquela saudade, eu tenho essa asinha pra recordar, pra ficar feliz. Você vai levar asinha de frango pra Portugal? Pra relembrar o quê, Brite? Da nossa pobreza, né? Não, pra relembrar de tu, Sarajana. Asinha de garim, eu lembro de tu. Ai, Redis. Vai mesmo. Vai logo. Vai lá, fala com ele. Que dor, né? É dor da saudade, eu sei. Não, não. É dor de ver que você tá se dando bem na vida e eu... Ah, vai te cantar, mãe. Brite. 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 É hora de dizer adeus. É hora de dizer adeus. Ah! Ai, eu vou ficar com tanta saudade. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, vamos embora, Vasco. Fica calma, mãe. Vai com Deus, que Deus acompanha cada caminho teu. Vai, 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 vai. Mãe! Abro, para de gritar. Mamãe tá de ressaca. Só um sentinho, para. Não, mamãe, mamãe! Para, porra! Aliás, tu não foi na festa de despedida da tua irmã, né? Já foi, já? Já, já. Foi com o professor. A senhora deu alguma coisa pra ele, mãe? Ah, ela quis, né? É, mas ele não... Nossa, que chateada. Mamãe, a senhora deu, sei lá, dinheiro pra ele comprar passagem? Não, né? Meu Deus, você é de Oxóssi. Você é vidente. Por quê? Porque foi exatamente o que ela fez. Então eu sou vidente, porque eu acabei de ver que deu merda. Aquele cara é um 7 e 1, mãe. Aquilo nem é português de verdade. Ah, não, nem é português de verdade mesmo, não. Porque eu fui oferecer meu bacalhau e ele não quis. Mãe! Você tá macumunado com aquele... Olha seu... Ai, mãe, quase foi. Ó, ai. Tá um 7 e 1, né? Tu só conhece um 7 e 1, né? Não, eu não conheço só um 7 e 1, não. É, eu conheço só um 7 e 1, sim. A Brita acabou de sair com esse homem aí lá pro aeroporto. Tem pouco tempo. Saiu agora? Agora? Então eu vou atrás deles agora, mamãe. Vou recuperar tudo ou eu não me chamo Pablo Escobar? Fogo! Água! Coração! Com a união dos seus poderes, eu sou o Capitão Pableta! Vai, Pableta! Ai, graças a Deus! Britney! 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 Espírito! Ai! Parabéns! Parabéns! Olha, eu tô aqui e eu precisava de um dinheirinho pra pagar o mototáxi que me trouxe o bichinho que tá lá fora. Vai ficar. Eu não amarei de pegar o mototáxi. Ô, mãe, eu tava cheio de bagagem! Botava no caminhão do lixo que ele subia. Mãe! E você já sabe o que aconteceu. O que aconteceu? Então, eu fui lá com a professora pro aeroporto, né? Ele me levou. Ele virou pra mim e falou assim, Britney, vai pra área do desembarque. Tá. Aí eu falei, Cardi, quem tá me mandando pra área do desembarque? Aqui é que embarcará só dessa. Aí eu fiquei borada, mas eu falei, porra, ele é professor. Claro! Aí eu fui. Quando cheguei lá que eu voltei, ele embarcou no meu lugar. Cardi, que é que a repassagem que ele comprou, ele comprou e botou no nome dele. Meu Deus! E ele embarcou mesmo, Cardi, que era de cima da janelinha. Ele ficou se fazendo assim pra mim, ó. O seu telefone da tua cara? Acho que é a minha patroa. Ah, eu vou falar com ela. Ô, mãe. Alô. Não, Cícera, olha só. Ela não vai poder ir, não. Não, o dinheiro é teu porra nenhuma. Você tava investindo. Se não deu certo, aí é Deus que não quer. É isso aí, verdade. Aqui no Brasil, amor, qualquer investimento é risco. Não, vai pra porra você. Que isso? Olha a porra! Olha a respondona. Isso. Femininine. Ai, mãe. Isso. Tá maravilhoso. Que legal. Foi bom? Sol. Não, pra mim, nota 9,5. Posso entender? Que palhaçada é essa? Mãezinha. Mãezinha. Vai, vai, vai. Assim, é que os amigos da Sonara, eles são todos aí hypados na comunidade, tá ligada? Broa. E são os mais preconceituosos também, broa, sacou? Eles não gostam de gay afeminadinho e sapatão masculinizada, broa. A gente tá fazendo o que aqui? Só tem isso? Gente, eu vou falar um negócio pra vocês, hein? Cada um tem que ser do jeito que cada um é. Porque se um é um, aí não é coletivo, é individual. Porque o individual pode ser plural. Porque o plural pode render um coletivo. Porque aí é Mateus, versículo 7. Gente, sério. A partir de agora eu sou macha e discreta. A partir de que momento? Que essa frase da hora que tu falou a partir de agora até discreta, tu deu pinta. Oi! Tá dando pinta. Não! Pinta de novo. Para! Ah, esquece. Que ótimo! Chega, mãe. Eu não quero mais ser excluída da sociedade, mãe. A gente já é, porra. A gente já mora aqui na comunidade que não tem ônibus, não tem água. A única coisa que tem a vontade é tiro. É verdade. Meu Deus! Meu Deus, acabei de perceber uma coisa. O que é? Eu tenho duas horas pra ficar feminina. Duas horas? Uma raia? Mas nem em duas vidas você consegue isso. Calma, o que a gente vai fazer agora que empoderar não depender? O que é que você tá fazendo? Agora com essa parúquia, sua panessada, porra. Esse negócio de que sonara. Ah, minha sonara. Ah, os amiguinhos da sonara. Ah, vou ter que mudar minha vida por causa... Ah, que porra. Não vai mudar. Não vou mudar minha vida por causa de um amiguinho de sonara não. Eu, hein. Oi, gente. Oi, oi. Tudo bem, gente? Olá, olá. Olha os meus amigos da academia, a Cauê e a Jennifer. Opa, Cauê. Eu tava fazendo quatro apoio, ó. Cinco, seis, agacha, sete, sete. Vem no sete. Vai. Sustenta no grúcio. Cinco, cinco. Bombeia em quatro. Quatro, 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 quatro. Tudo bom? Olha... Oi, Cauê. Tudo bem, Cauê? Eu sei que você é gay e tudo mais. Mas, assim, não tem um de outro que tu fica numa... Belivalência, né? Uma coisa tipo... Não, se tu quiser, eu sei fazer a marcha discreta, porra. Vem tomar tapinha na bunda, porra. Cauê, Cauê, vamos lá em cima. Eu vou mostrar o sobredinho pra vocês. Vem, vem. Donara, beijo. Depois. É muito lindo, é muito lindo. Marra, marra, marra. Você viu como a Jennifer é gata? Eu vi. Caraca. É gata, porra. E ele? Meu Deus do céu. Pega aqui um pãozinho. Pega aqui, filha. Você tá de fominha. Vai comer aqui. Come tudinho pra... Não, mãe. Desculpa. Não estou comendo glúten. A partir de agora, né? Que de manhã eu tô comendo uma baguete inteira. Tá maluca, porra? Comer baguete? Aquele negócio ereto aqui, comer baguete? Tá maluca? Comer baguete não, Bruno? Olha a familiaridade, hein? Tá maluca, mãe? Pra que eu vou comer uma baguete se eu posso mergulhar nela? Ai, 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 ai. Marco, vem cá. Nossa. Fez toda a diferença isso vez. Não é? Deixa eu te dar um conselho? Ah! Mereza, é coisa passageira. Bonit, uma feiura vai te acompanhar pro resto da vida. Querido, se eu quiser ficar bonita, eu fico. Se eu quiser ficar amareada, eu fico. É só amarear um pouquinho aí E as pessoas vão até achar que eu usei bomba. As pessoas já acham que você usou bomba. Ah, é? Aham. E ainda acham que a bomba explodiu. Ah, mas eu já sei, tipo... Deixa eu marear que é a melhor coisa que eu faço, tá? Ai, vamos, vamos marear. Caramba. Ai, que gatilho, que horror, que cheiro horrível. Ai, chegou aí, Michael? Hum, desculpa. Desculpa. Não, eu só te peço desculpa. Eu tô comendo muito ovo pro negócio do hermucho por aí. Menina, tá podre. Olha, tenta salvar a tua alma, porque o corpo o capeta já levou. Chega, chega de papo. Eu quero ir perto de tu. Fazer série. Ai, cadê, 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 cadê? Eu acho que vou dar uma valerizade, eu vou malhar o bumbum, tá? Ah, com a quantidade de ferro que tem aí, motivação, não vai te faltar pra malhar o bumbum. É verdade. Ô, Michael. Se liga aqui, ó. Ô, Michael, cuidado pra não estourar teu parque de diversão, hein? Chega aqui, tá muito fraquinho. Vem cá, vem cá. Aí você não dá. Deixa eu te falar, tá muito fraquinho, irmão. Ai, você acha? Precisa dar uma acelerada nisso aí, cara. Aqui, ó. Tô com um bagulhinho aqui bom. Rapidinho, tu fica bem, irmão. Ai, Pablo, isso aí não é bomba, né? Que bomba! Até a Sonaira tá usando também. Não é bomba, não? Imagina se fosse bomba. Tá bom, eu preciso ficar musculoso de qualquer jeito pra essa festa. Quanto que custa? Coisa boba, bicharia, 300 reais só. 300? Meu Deus, só se eu pedir esse dia e tirar esse dia... Oi, amor! Parece que ele atende o meu chamado, assim, sabe? Tudo bom? Tudo bom? Que vida! Ai, que bom que eu te encontrei, amor! Meu Deus, minha doce vida! Eu tava precisando tanto de uma ajudinha sua, Juju. 300 reais. É pra quê? É pra comprar fralda, pra chubaqueira, sabe? Nossa, vocês tão fazendo estoque, é... Ah, é porque ela caga muito, aquela criança, sabe? Ah, entendi. Nossa, não vou... 100, 200, tem. Olha, muito obrigada. Toma, Pablo. Comigo é mais seguro. Para de fazer virracinha. Tá bom, mas já... É, ô, ô, Ju, tudo bom? Oi, tudo bom. Júlio César, tá felizão. Tudo bem, como é que cê tá? Ah, poxa, é que bom que cê chegou, que eu tava precisando de um dinheiro. Verdade. Porque eu tô passando por uma necessidade que eu tô precisando comprar um remédio. É pra chubaquira, graça? Não, é pra mim, minha irmã, de concepcional. Eu não aguento mais ter filho, sabe? A chubaquira tá comendo que nem uma selvagem. Aí não tem mais comida, por favor, se você puder, é um dinheiro que cede. Tá sim, tá bom? Não, mas eu aceito. Obrigada. Sem real. É aproveitar até pra gente ir lá dentro, pra gente tomar um café. Eu só tô reaproveitando o pó, porque aqui na comunidade, pó é uma coisa que é cara. Que ele deixa o refeço só agitado. Opa, tô ligada, ligada. Corrido. Tô foda. Eu tô foda. Tá bom? Vamos lá comigo. Vamos, graça. Vamos, vamos. Deixa a sua licença. Vamos, vamos. Ah, vamos. Vamos, vamos. É, obrigada. Onde é da tua mãe, Britt? É tua mãe também, tá, Maiko? Esse carro é teu também. Quer saber, eu vou malhar de qualquer jeito. Só vou aqui, ó. Uma amenizadinha aqui, ó, no peso. Ah, tá ótimo, né, Maiko? O maneiro das espertas, querida. E olha que esse não é lacre. E vrá! Toma. Caraca, Maiko. Tu é monstrão, hein? O maneiro assim não dá pra dizer que você foge desse jeito. Não, mas é que as aparências enganam, né? Nossa. Vem cá, rapidinho. Mas essa voz que tu tá fazendo não me engana nem a pau. Isso é ridículo, tá? Não, sabe o que é? Calma aí. É que eu tô acostumado a pegar no pesado. Mas olhando assim, parece ter um magrelo. Eu sou mais a linha definido seco. Maikão, tu é monstro, cara. Ó, você vai andar com a nossa galera agora, fechou? Eu sou, fechou. Peraí, então eu também vou andar com a galera de vocês, porque quer todo mundo ficar dizendo que eu pareço um monstro? Maikão, você está convidado pra nossa festa, tá bom? Gata, te vejo lá, faço uma selfie com tu, gata. É nóis. Essa garota é nojenta, cara. Ô, Maiko. Caraca, eu queria tanto participar dessa festa. Eu já tô até melhorando a coisa da malhação aí. Mas tem que melhorar, cara. Anjo. Esse é o grande problema. Tá, eu vou pensar nisso. Corre atrás. O que tu vai fazer pra ficar sarado? Eu ainda não sei. Eu tô sem plano. Se eu soubesse, eu não tô aqui feito uma... Lagartixa. Tá me sacaneando, rendicula? Não, só tô encontrando uma parávula pra te definir melhor. Olha aqui, sabe? Eu tô torcendo muito pra você casar com o meu filho, sabe? Pra poder me levar pra Zona Sul. Você me leva pra Zona Sul? Aham, a gente vai te levar. A gente vai precisar de uma empregada doméstica. Ô, amor, amor. Vem cá, amor. Poxa, você hoje nem me deu atenção, né? Ai, desculpa, vida. Vem cá. Vamos comigo passar o fim de semana na Zona Sul. Vamos! Quer dizer, não vai dar. Eu tô tão ocupada esses últimos dias, sabe? Eu não tenho muita coisa pra fazer. Ah, é fazer o Ricardo, o Paulo, o Matheus. É o quê? Ai, gente, a festa vai ser demais. Vai ser bomba. Você precisa ir. Não, depois a gente vai. Você tá me despertando. Você tá me despertando. Agacha, vai. Agacha, vai. Agacha, vai. Agacha, vai. Sustenta no agachamento. Oferece, oferece. Ai, gente, vamos pra festa que a festa vai começar lá do homem. Vamos, vamos. Amor! Depois, amor. Depois, depois. Depois? Eita. Meu Deus, eu tô louco. Marraia, pelo amor de Deus. Pelo amor que você tem a mim, por favor, me empresta uma sunga. Me empresta um biquíni, um maiô. Mas eu não posso. Eu só tenho fio dental. Nada vai segurar esse planeta aí que você chama de burro. É, porque os deles só cobram o buraco negro. Mãe, é verdade. Você vai me emprestar um... Tá bom, eu vou. Tá. Desculpa, eu fui muito agressiva. Eu vou também. Vou botar meu biquíni. Vou botar meu biquíni de babado. Quem pilei, eu tô cheia de foliculite. Tá cheio de pele encravada. Tá uma pipoqueira. Tá uma pipoqueira. Então fechou, hein, viado? Bora dentro colocar minha roupinha, ó. De que que eu quero causar? Vai, vai causar um desastre. Vai, deixa ela, deixa ela. Ô, Marra, vamos. Só as meninas. Hoje ela tá feminina, vai. Deixa eu tô pensando. Vai a mulherzinha da mãe. Vai a menininha. Tô parecendo comigo. Vai, vai, menininha. Agacha, 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 agacha. Agacha, agacha, agacha. Ai, que perereca linda. Pensa aqui numa maneira de como ficar gostoso, munho, assim, 24 horas. Ai, 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 ai. Pabllo, pelo amor de Deus, eu preciso do teu produto. É sério. É caso de saúde, Pabllo. Eu te pago quando puder. Ih, nem plano de saúde aceita quando não pago em dia. Pabllo, pelo amor de Deus, Pabllo. Eu preciso, Pabllo, Pabllo. Tá bom, tá bom, tá bom. Para de drama, levanta daí. Ai, que bom. Ó, para com isso, engole o choro. Calma aqui. Tem que tomar uma dose por dia, tá? Uma dose por dia? Que em 30 dias você vai tá melhor do que a sonária. Tá bom? Melhor do que a sonária? É. Mas tá na moral. Ai, gente. Não, calma aí, pensa aqui comigo. Se uma dose por dia, um mês tem 30 dias. Se eu tomar 30 doses, eu fico gostosa hoje. Isso aqui é forte pra caramba, mas tu só consegue na minha mão. Vou botar um pouquinho só pra tu sentir. Carrega aí, carrega aí. Mas é forte. Cuidado que é forte. Isso aí, meu irmão, vai chamar o urubu de meu louro. Ai, tuts, 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 tuts. Ai, tô cheia de sede. Isso aqui vai me ajudar. Não toma tudo. Minha ganta seca. Pelo amor... Eita. Mas virou bonito. Bom... Tu é forte, hein? É que é o Mário. Mário? Que Mário? Aquele que te comeu a... Ih, bateu. Bateu bonito. Uh! Uh! Fala, Maicão! E aí, tira a cabeça, irmão. Quer me ver pra lá, né? Jajajai, jajaiu, filho. Jajajaiu, tira. Valeu, valeu. Aí, Britt. E aí, Britt. E aí, Britt. O quê? Meu corpo não tá fazendo nenhum efeito, Britt. Corre, me bateu legal aí. Tuts, 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 tuts. Dois. Dois. Três. Marcos tá ruminando aí, Marcos? Uhul! Uhul! Dá, dá, dá. Nossa, eu tava com esse biquíni aqui, sabia? Quando eu tive a Britt. Com esse? É, ele tava apertado e acho que danificou o rosto dela. Ai, coitado. Uhul! Ai, nossa, essa música é legal, mas ela irrita rápido, né? É, olha aqui, já quero falar que você vai ter que me ajudar lá na venda do bar, senão acabou a comida, hein? Ah, não vai me dar atenção? Ok, tudo bem, não tem problema não. Tá vendo aqui, ó? O Modern Family. Aqui, ó, acabou. Acabou? Ai, tem uma de vocês, caiu. Caiu, caiu, botei aqui, ó. Aqui, ó. Mãe! Aqui, olha o decode, olha o decode. Almôde aqui, ó, na chubacona. Tá? É a chubanete. Ô, mãe, eu tava fechando um negócio enorme aqui agora pra mim. Fechando? Pra mim, você só abria. Vamos parar de falar dessa garota desse jeito? Tá bom, desculpa. Te peço desculpa. Vamos parar com essa porra, malucos! Quem é que vai me ajudar nessa porra? Parando assim, desse jeito tão doce, todo mundo, né? É, querido. Bora lá. O que é que a senhora arrumou dinheiro pro salão? Você falou agora há pouco que tava dura. Querida, me desculpa, tá? Porque agora, na verdade, eu tô trabalhando no empreendimento de beleza, eu tenho que ter bom gosto. O que é isso? Caraca, broda, então tu ficou devendo. Por que que esse cabelo aí? Tá muito ruim. Olha aqui, eu vou fazer a barbearia aqui, tá bom? É chique, elegante, já tem cerveja, barbearias agora fazem isso. Quem vai ser o barbeiro? O Curioso. Não vou. O Curioso, você nunca fez uso do teu curso de barbearia, né, Marraia? Sim, sim. Fiz vários bigodinhos de Hitler na primeira temporada, não lembro, não? Lembro, sim. Então, se você fez bigode de Hitler na rebuchechona, que é uma área sensível, pode fazer nos homens, que é uma coisa mais grossa. Não toque macho. Oiê? Oi. Eu também queria fazer barba. Quem não tem? Tá maluca? O quê? Como é que a gente vai fazer? Porque geralmente o procedimento é o seguinte, botou a toalha quente na cara do homem pra amolecer o espelo. Aí tu tá com a navalha aqui, tá? Aí tu tirou a toalha da cara do homem pra coisa... Aí ele olhou pra tua cara. Ah, eu mato ele. Porra, que tragédia. Eu não pode. Mãe, deixa eu falar. Eu não vou poder trabalhar aqui, não, tá? Você que não vai trabalhar. Porque eu coloquei unha, pode quebrar. É ótimo, você vai fazer unha. Você vai fazer unha, pé e mão, pronto. Não, não vou fazer mesmo. Um monte de homem com pé grosso, não vou fazer, não. Até parece que você corre de coisa grossa. De coisa, não. Agora, de pé, é outra coisa, amor. Tu olha teu tom comigo, hein, Sarajone? Tu não tá falando com as tuas amiguinhas, não, hein? Eu não falei nada. Tu não tá falando com a Cristina da face? Tu não tá falando com a Poliana, senta agora? Tu não tá falando com a... Essa mina é louca. Quando eu tô do lado, ela quer beijo na boca. Se eu tô com frio, ela tira a minha roupa. Essa mina é louca. Fala aí. Opa. Tem uma cerveja, hein? Claro, irmão. Aí sim. Olha aí, olha aí. Olha aí, barbearia da graça. Você ganha mais cerveja, ainda ganha barba de graça. Gracenha, Gracenha, eu ouvi você falar cerveja. Chegou pra beber, Orestes, né? Só quer beber. É impressionante, Marraia. Porque isso aqui bebe pra relaxar, bebe pra lazer, agora comer que é obrigação, não come. Gracenha, uma cervejinha só eu posso tomar? Vai tomar rumo na tua vida, porque tu não tem rumo. Tu é pior do que bala perdida. Porra, tem mais rumo que você. Ah, pra porra. Só que eu acho. O que que tu acha? Não fala. Eu acho que o moço ia devia ajudar a servir a bebida, porque de bebida ele entende. Entende de beber, né, Mozi? Não, não. Vai, conta pra ele, vai. Aceita uma cervejinha, então, aqui pra você. Dá licença, dá licença. Peraí. Que isso? Ah, tá muito boa. Você pode beber com a maior tranquilidade. É você, o palhaço? Ih, me chamar. Não, vai chamar ele de palhaço também, não. Aí eu já não gostei. Que isso? Mas o homem tá certo. Tu não vai falar assim pro meu homem, não, porra. Porque é ele que me faz virar o olhinho, porra. Demora. Demora. Mas uma vez por mês ele pode. Ah, olha. É palhaço, sim. É, mudei de ideia. É um palhaço, sabe pra porra. Vem cá. Vocês estão expulsando os clientes, né? Ah, expulsando. Maí. Que que é? Assim, se tu quiser, eu posso ir lá atrair eles de volta. Com essa cara, a gente vai correr, né? Fra, chega aqui. Eu queria falar um negócio com... Ô, Fra... Ô, ô. Queria falar um negócio com... Fala. Cara, é essa. O que é que houve? O que é que houve? A graça expulsando a clientela. Foi graça. Fica esperto aí, hein? Senão eu fecho teu negócio. É ruim, meu. Depois de 14 e filho, ninguém tá fechando mais. Nem cirurgia íntima pra coisar... Tô querendo fazer. Porque tá muito feio a rabirão. Oi, gente. Oi, gente. Olha aí quem voltou, né? Saudade. É, agora tu fica de olho e fica ligada. Porque mulher é igual gripe mal curada. Tá sempre voltando pra cuidar da saúde. Sentiu minha falta? Foi difícil ficar longe de mim? Verdade, Marraia. Foi muito difícil mesmo. Eu tô dizendo aí, então. Muito difícil ficar longe dos meus suplementos que eu esqueci ali na cozinha. Toma! Dá licença que eu vou ali pegar, viu? Vai. Ué, virou barbearia aqui? Virou. A gente tá fazendo barba, cabelo, bigode. Quer fazer? Bigodão aí. Querida, nem de graça. Já te dei muita coisa de graça, hein? Vai ficar jogando na minha cara agora. Tem que jogar mesmo. Tem que jogar mesmo. Porque tu não faz porra nenhuma ficando as cordas da minha filha. É isso aí? Epa! Obrigado, mãe. Adoro um barraco armado, hein? Já eu prefiro uma barraca armada. Não é hora de cuidar ali agora, mais. Olha aqui. Você trata de ir lá na porra da cozinha e pegar a porra das suas coisas e vazar da porra da minha casa. Eu vou mesmo, eu vou lá lá. Eu vou mesmo, vai. Fala, amiga. Fala, amiga. Aquela que diz que trabalha pedindo dinheiro aos outros na rua. Pelo menos eu peço no rabo. Tu tá insinuando que eu sou malandro? Não. Ah, tá. Eu tô afirmando. Eita! Parou, parou, parou. Não gostou, fome com o meu corpo. Tu perdeu a noção do perigo. Joga ácido muriátrico, amor. Ah, confusão aí, ó. A gelada, a gelada, a promoção. Leve três e pague duas. Olha só, vamos lá. Olha a promoção da graça. Leva quatro, paga cinco. Leva quatro. O que é isso? O que é isso? Tu tá errada. Com essa cara, tu vai querer falar de erro. Ai, gente. Delícia. Pior. Para o filme. O que é? O que é? Para. Arraia. 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 Gente, vocês gostaram dela? Essa daqui é minha garçonete, tá? Ela é minha garçonete, né? Ela... Tá louca? Você tá louca? Que isso? Você é minha nora. Eu era sua sogra. Ei, sogra, meu amor. Agora tá querendo me agradar. Sonaira. Eu sempre te tratei bem. Eu sempre te dei tudo do bom, do melhor. Ah, é? Olha, eu quero que Deus tire a minha voz. Eu tô mentindo. Tá vendo? Pelo amor de Deus, Sonaira, você pode fazer o que você quiser. Tá? Se você quiser, você pode estar com aquele espelhinho com cheiro de ovo. Que eu amo, amo, amo. Se você quiser. Tá bom, filho? Eu quero mesmo, mas ó. Eu não vou cair na tua lábia, não, tá? Tô fora. Ô, Fravia. Opa. Chega aqui, Fravia. Tive uma ideia aqui, ó. Hum. O que é que tu não chama Sonaira pra trabalhar aqui, ó? Vai chover, cliente. Ó, tá aí, meu irmão. Será que ela topa? Ô, Sonaira. Ah. O Fravia aqui tá precisando assim de gente talentosa. E talento é o que não falta em você, hein? Tá sobrando. O que vai faltar é cinco dentes na tua boca, ô palhaço. Meu óbvio. Pô, eu vou tapar. Ai, acalma. Eu tô aqui. 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 Três. 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 Agora, com a Zoraia lá no bar do... É Sonaira. É. Com a Sonaira lá no bar do Romário. É Canário. Caraca, ele é minha. Com a Sonaira lá no bar do Canário. Aham. Entendeu? Aí o negócio aqui vai cair de vez. O teu já caiu tem tempo, né? Aham. Ah, gente. Na boa, cara. Esses homens são muito bobos. Rotaram o bar lá por causa da Sonaira. Porque eu acho que é. Sabe que a mulher tem uma coxa grossa, uma bunda dura, uns peitos bonitos com os bicos rios, espacios. Isso tudo eu tenho, os homens não ficam assim comigo. Como é que vai ser? Eu aviso ou vocês avisam? Olha, eu acho melhor a gente pensar numa forma de atrair clientes, mãe. Ah, já sei. O quê? Eu vou abrir meu negócio e vou mandar os outros entrar de cabeça. Mãe? O que é isso? Graças a Deus. Gente, eu tô falando da piscina. Ah, oi, né? Meu Deus. Se bem que dependendo do... Oi. Oi, tudo bom? Como é que você tá? Bem. Graças a Deus. Vou te falar uma coisa, mãe. Fala, fala. Também vou entrar nessa parada aí. Tá bom. Eu vou tocar uma. Ai, um barulho. Ai, ai. Você vai se ver? Eu parei tocar uma música ao vivo, que é a minha praia, sacou? Eu adoro dedicar o violão. Ah, mas... Que mojo. Família, meu talento eu não posso praticar assim em vias públicas, né? Mas eu tenho a dinâmica da dança, então eu posso dançar pra vocês, fazer o tal do espacate. Pera aí, na bota a forma. Eu não vou fazer agora. Ai, não tô ligada aqui, não. Pai, volta. Mas na hora vai dar certo. Tá bom. Olha, eu vou dar, tá? Mas eu vou dar uma atenção assim, plena pra área da piscina. Eu também queria o dar. Brite! Você já dá, filha. Dá o quê, mãe? Pena. Olha aqui. Aproveitando esse perfil, seu physique de rola, você vai fazer o quê? Você vai trabalhar de gorjetas. Gorjeta woman. É a mulher da gorjeta. Os pessoal olham pra tua cara, tem dó, aí já dá uma gorjeta gorda igual você. Gostei, gostei. Gostou? Então pronto. Bate aqui. Feitinho. Olha aí. Os criantes que quiserem aqui uma cerveja, pode dar um tibu na piscina. Só não pode ter micose. Meninos, só não esqueçam da camisinha, hein? Festa na piscina, sabe lá o que pode acontecer. Vem, vem, vem. Parou, parou, gente. Parou, parou. Ota pra cá. O que é isso? Vocês não vão se arrepender, hein? Vai, vai, vai. A sonária vai descendo, rebolando até o chão. Vai quebrando a dona graça, balançando o pão. Eita, meu Deus do céu. Revida, revida, Sara. Vai, vai, Sara. É pra apelar? É pra apelar. Quero ver. Então, vrá. Vai. Ota, ota, aqui só filho da graça. Ota, ota. Toma surra de... Oi. É para apelar? É para apelar. 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 Aqui é ele. Ota, ota. Ota, ota. Toma surra de... Peraí, é pra operar? Não! 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 Amor de Deus. Eu quero te roubar pra mim. Ah, não. Eu que não sei pedir. É pra mim? Ah, petecuda. Essa música é pra gente se conhecer. Olha aqui, mãe. Não tá precisando de um perfuminho? Parece que eu já tô, sabia? Sara, que eu tô... Vou te mostrar. Eu tô com um rolo com um cara... Não fala pra mocinha, hein? Mas eu tô me envolvendo com um empacotador do mercado, sabia? Cira, calma, né? Ele tá querendo me empacotar. Que? Olha, Sara, ele tem um fardo no meio das... Mentira! Meu Deus do céu, Sara! Cabeça balão? Eu não tô falando de sacanagem, tô falando da garrafa. Eu tô falando da tampa da garrafa. Meu Deus, esses são de perfume. É. Nossa, tá tudo na revistinha. Essa aqui você pode sentir. Meu Deus, é só você... Passa, passa aqui, ó. Nos pontos certos. Meu Deus! Meu Deus! Que delícia! Calma, muito obrigada. Eu tenho que sair. Você vai comprar? Olha aqui, meu amor. Tá subindo. Sobrei, tia. Tu não ia pro shopping com a tua irmã? Eu ia. Mas, Marcos, queria só que eu carregar essas bolsas. Não sou boba. Tá, vamos pro mercado. Comprar as carnes? Não, carregar as bolsas. Oi, gente! Oi! Que delícia! Caraca! Que delícia! Vai em casa, né? Oi, gente! Falou de carne, chegou a vaca. Graça, mais respeito, tá? Tá. Porque essa daqui é a Mary Lady, a revendedora diamante da Jabutic. Sou tão feliz de estar aqui hoje. Mentira, porque ninguém sobe essa reladeira toda e tá feliz. Eu também tô tão feliz, revendedora diamante. Sabe? Porque só hoje eu já vendi sete produtos. E qual é o meu prêmio? Um calendário? É um calendário. E é do ano que vem, tá? E quando é que se ganha um prêmio que preste, gente? Ano que vem. Negativo! A primeira vendedora aqui da comunidade. Ah. Quando bater a meta, meu amor, vai ganhar sabe o quê? Sabe o quê? O quê? Um cruzeiro com acompanhante. O meu sonho é fazer um cruzeiro pra Ramos. Cruzeiro em Ramos eu nunca vi. É, a cruzeira também não caiu. Agora encruzilhada, tu podia ir pra lá. Olha aqui, gente, tá decidido. Tá? Eu vou para este cruzeiro. Ponto. Acabou, falei. Olha só. Tu não vai levar acompanhante, não, Bruno? Vou. Eu vou levar o Frávio. Frávio? Oh, 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 oh. Eu vou com ele, a gente vai... Tá ouvindo, viagem? Aí eu faço, abre o braço assim, vou passar um limão, porque eu tenho um odor forte. Aí eu tô aqui, daqui a pouco a gente começa a correr nu, assim, no navio, né? Aí eu correndo nu, assim, meus peitos vão passar no mar, assim. Aí o baby shark vem, tururu, aí vem. Aí o Frávio passa balandando mastro aqui. Ô, Graça, você para de se empolgar, tá? Porque esta viagem, esse cruzeiro, é somente para revendedoras. E eu vou ser uma revendedora, tá bom, filha? Ô, mãe, você tá baruca? Porra, bem. Quanto que é que paga? 3 mil reais. 3 mil? 3 mil? 3 mil? A soma em bolinhos de mil. Olha. 3 mil reais. Ô, mãe, isso aí é o dinheiro do Júlio Cé, da verdade, pra tu ir no mercado. Ai, gente, vamos passar fome novamente. Coitada, olha a minha fome. A gente não, porque eu vou estar no cruzeiro. Marraio! Marraio! Preste atenção! Olha aqui, ó. Marraio, tem uma coisinha pra te dizer. Marraio! 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 Marraio, querida, você não quer comprar mais um produtinho comigo? É isso, Sueli. Nossa, Sueli, não vai comprar, não. Porque ela vai comprar com a irmã dela, né, Marraio? Não vou comprar nada, não vou comprar nada. Porque esse negócio de vendedora atrás de mim não gosto disso, não, hein. Vendedora pra mim tem que ficar na frente pra gente bater uma meta. Você acha engraçado que eu entro na relógia e não tem uma vendedora atrás de mim? Agora o segurança fica. Vai atrás dela, vai atrás dela, vai atrás dela. Por quê, gente? Morada. Querida, olha só, Geraldo. Afavorada. Ô, inferno. Chegou aí o teu sutiã bojo que você queria. Alavácido. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó, ó. Segura. Aqui, ó. Aqui, segura, ó. Só que é durinho, ó. Olha só. Não precisa, não. Não quero mais, não. Não precisa, não. Oi, meninas. Oi, Pinhadinho. Não. Trouxe um soco. Vem cá. Vai aqui dentro. Vem cá. Vem cá, corre comigo. Eu quero te mostrar. Vai aqui dentro. Vai aqui dentro. Vai aqui dentro. Vai aqui dentro. Sai, não quero vaca aqui dentro. Vaca! Não, não pra você. Eu sou me referindo ao Soeli. Vaca. Vai. Não vou te ligar comigo não. Quer ser rainha, quer ser monochentação. Não vou te ligar comigo não. Transcrição e Legendas Pedro Negri Ah, é outro nível. Tá com o microcardiquei e tal. Calma, amor. Calma, amor. Calma, amor. Ah, para, corra. Humilhar assim na frente dele. Olha aqui. Vem cá, vim cá, Juliciara. Vou te mostrar aqui, ó. Essas amostras aqui é bem qualidade, sabe? Tem qualidade pra catete mesmo. Não, não, é sério mesmo. Mãe, é. Presta atenção, mas Júlio César vai comprar, sim, perfumes, mas vai ser comigo, porque eu decidi que também serei uma revendedora jabuti. Que demônia. Mãe! Se todo mundo virar revendedora, quem é que vai comprar na mão de quem? Mas mãe, presta atenção, eu tenho experiência com vendas. E você acha que eu não tenho só palhaça? Você acha que eu não tenho isso? Eu vendo vaga de fila no banco? Porque eu faço isso para os aposentados, porque os velhos não conseguem ficar em pé, porra. Aí eu vou, fico lá para eles, só que eles nunca me pagam, porque o aposentado não recebe. É verdade. Poxa, que trabalhão, hein? É, por isso que eu não tenho que vender perfume. Amor, amor, dá o seu cartão, por favor, que eu vou lá me inscrever. Claro, amor. Ah, vai escrever? Obrigada. Vai te escrever no olho da rua, os dois. Mãe! A bicha nova e a bicha velha. O que é isso? Mãe! As duas gerações das bicha, pode ir, amor. Isso é enxotamento, mãe. É um enxotamentão aqui, ó. Você tem que... Não pode nem colocar para fora. Nossa! De casa. Eu vou colocar. Vai embora, mãe. E se eu não colocar eles para fora, eu vou colocar a minha chubaca, porra. Pelo amor de Deus. Tu quer ver? Não! É com muito orgulho que eu entrego à minha irmã esse kit. Marabéns, amor! Tá bom! Que alegria! Obrigada, querida. Oi! Eu trouxe o seu prêmio da seguramenta! Já chegou o teu prêmio, mana! Você vai amar. Tá bom. Fecha o olho. Essa é a que é moçã. Não, não. Credo. Mas é uma garrafa plástica. Vem cá, amorzinho. Vem cá, Maicon. Presta atenção, amor. Eu tô achando alguma coisa estranha nessa história. Presta atenção. Como é que uma pessoa dá um cruzeiro vendendo perfuminho? Olha que a nota tinha pensado. Ô, ensina-me a viver. Deixa de ser burra, né? Ô, Maicon, não liga porque você é invejosa. Eu tô falando. É invejosa. É invejosa. Rala sua mandada. Bem, eu quero dizer que eu desejo a todas as inimigas vida longa. Pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória. Porra, boa diferença. É invejosa. Beijinha, amor. Beijinha, beijinha. Oi, amor. Arrasou, criança. Arrasou, cara. Arrasou, amor. Arrasou, amor. Arrasou. Que foi? Pelo amor, eu tô toda dura aqui, que soltou meu pescoço, porra. Olha aqui, Mike, eu tô falando contigo, apesar de tá olhando pra cá, hein. Olha pra cá, Zé Oxista. Ai, consegui. Olha aqui, tô chateada com você, porque eu sempre te dei tudo do bom e do melhor em fartura. Verdade. Em fartura, de chinelada e pescotapa, né, mãe? E você, Sara, que era corretora e agora revendedora? E você, Dona Graça, que era pedinte, hein? É, mas eu era pedinte porque era hobby, tá? Eu fazia por prazer. Tá, e eu era corretora por quê? Fazia por prazer. Por isso que tem. Aham, aham. Olha só, gente, vamos parar com isso? Mãe, pelo amor de Deus, para com esse negócio contar tempo. Mãe, a gente nasceu pra pedir. Não, eu nasci pra pedir, tu nasceu pra assustar. Mãe, eu tô falando sério, a Sueli já vendeu hoje mais de dez kits de perfumes. Isso é verdade. É ela que vai bater essa meta, gente. Meta-se com a sua vida. Meu Deus. Eu estou ligando pro banco, eu estou ligando pro banco. Liga. Eu vou falar com a minha gerente. Querida, eu sou cliente prime. Entendeu? Tá na musiquinha. Tá. É chato, mas demora. É, grande pra cacete. Pediu agência. Bota aí. Minha agência é muito grande. Gente, muito dígito. Agora minha conta. Pronto. Nome todo. A gerente já tem... Alô? Juliette. Juliette. É a minha gerente, Juliette. Juliette, você poderia fazer uma TED pra mim? Eu não quero DOC. DOC demora 24 horas. Eu quero que você transfira tudo da poupança da Chubaquira para minha conta corrente. Obrigado, passar bem. Mãe, o dinheiro da poupança era pra Chubaquira fazer carteira de motorista. Eu vou fazer carteira de trabalho. O quê? Ela vai trabalhar pra me ajudar com as despesas na casa. Coitada da Chubaquira. O que ela vai fazer pra garantir o futuro? Macumba. Oi, amada! Foi aqui que pediram perfume. Gente, mas ela veio de BRT? Passa tudo em perfume no cartão é débito, tá? Ok? Me manda comprar fonte por e-mail. Qual o seu e-mail, mãe? É graça.com.br Tem que ter e-mail. Obrigada, viu? Não falei? Que eu não entro pra perder. Gente, então não devia ter vindo pra esse mundo, né, mami? Porque nascer é perder. Ah, Patrícia é poeta. Então eu vou lá na sede pegar os seus perfumes e o seu prêmio. Já volto. Tá bom, parelei. Prêmio? 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 Eu não acredito. É muito prêmio. Meu Deus! Vamos ver. A fudir. Não sei. Não sei. Tá deitando ódio. É de leite. Vai! Para! 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 Pelo amor de Deus, gente! Agora que a mulher me entregar o prêmio, não faz nada com ela. Por favor, Gerardo. Gente, vocês não sabem. O que é? Essa Mari Lade é uma farsa, essa vaca. É o quê? A menina deu agora no jornal. O quê? Ela usa o nome da imprensa pra roubar todo mundo. Graça! Que merda! Meu Deus! Gente, eu tenho uma bomba. Vocês não sabem. O que? Que Marileide é uma farsa. Como é que você sabe? Onde tem geral, a gente sabe tudo, né? Isso é verdade. Mãe, tu arruma merda mesmo, né? Ah, então mulher só arruma o que, então? Marraia. Por favor, né, mãe? Por favor. Entra a marraia. Calma, pega o... Cadê a mulher que tava aqui? Cadê ela? 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 Gente, calma. Sim, sim. Não tem problema que agora vai acabar como tudo acaba no Brasil. Como? Como? Em funk. Ah, tá. Aí sim. Eu tenho uma segunda revelação pra fazer. Qual? Qual? A Marileide não é revendedora. Não? Não é? Ela é a Valesca Popozuda. Marileide! 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 Gente, vou te contar, é o fim do mundo. Nossa, gastei minha grana toda no mecânico pra consertar meu carro. Nossa, já consertei muito mecânico, sabia? Hã? Como assim, consertor mecânico? Ah, quem fez arrear pra bateria dele, você fazia chupetinho. Eu vou lá pra dentro que eu tô me urinando. E aí, filha? Vai dar tudo certo hoje à noite? É, não vai dar, Sueli. Como assim não vai dar? Eu vou no cineminha com a graça, né? Com a graça? Ai, gente. E quem é que vai pagar o vale-transporte? É você ou ela? Você tá por fora, Sueli. Porque só, a graça agora tá motorizada e o carro dela é novo. Hã? Zero, você tá falando? Zero, zerada. Não é possível. Seu espírito, o senhor é homossexual? Sim! Ai, com dor. Olha, eu fiquei toda arrepiada. Ai, eu também. Que esquerdo, Maicon. Olá! Toda felizona de que adianta ter carro e não sabe dirigir. Querido, o melhor do carro não é saber dirigir, não, tá? É o quê? Tem motorista? Não, transar com ele. Ah, isso aí é verdade. Por quê? Isso é verdade porque eu acho que pra mim o melhor lugar pra fazer sexo é dentro do carro. Brite, esse carro tem que ter vidro fumê, né? Porque te ver sentindo prazer é assustador. Ei, vamos parar com isso, tá? Não tem nada que ter vidro fumê no carro. Ai, toma, Maicon. Tem que ter vidro fumê na cara dela. Ai, toma, Brite. Para, sacaneca essa garota. Para que... O que vocês estão falando? Que você é linda. Mãe, como é que vai ser, hein? Você, sua caranga e Moacir? Que Moacir? Acho que eu vou com Moacir. Pegar carro com Moacir. Tá maluco? Eu vou é com Frávio. O quê? Com Frávio? Mãe, desculpa aqui. Mas que história é essa de você com Frávio? Meu pai, como é que fica? Brocha e corno. Ô, mãe, você tem idade pra ser mãe do Frávio, sabia? Você sabia que o Julio, teu namorado, tem idade pra ser teu pai? É verdade. Ah, é por isso que o Maicon não sai do coro dele. E vamos parar com essa palhaçadinha, tá? Porque eu pego o homem com a idade que for que eu quiser, tá bom? Porque os homens velhos pegam essas meninas novinhas e aí ninguém fala porra nenhuma. Nós que a mulher não pode porquê, ô, porra! Eu quero direitos igual, porra! É empoderamento, tá? Passou dos 18 anos, eu vou lá e pego. Eu também não sou felófila. Tá, 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 tá! Ô, mãe, você precisa tirar sua carteira. Eu tenho carteira de vacinação, eu tenho carteira de trabalho, eu tenho pispazep. Mãe, pelo amor de Deus, não é dessa carteira que o Marco tá falando de abiritação que precisa pra ter. Agora, me responde uma coisa, alguma vez na tua vida tu já pegou num vorante? Não, mas já passei muito amarro. Ai, cara, sinceramente, mãe, olha só, tu tá maruca, cara. Tá tendo brites todo dia, não eu, a brites. Todo dia era a subida da comunidade, tu tá arrumando ideia de passar na brites e perder o carro? Tu não tá de todo errado, não, sabia, cãozinho? Eu vou até ligar aqui pro... Ligar a autoescola clandestina. Alô, Jocélia? A Jocélia? Tu tá trabalhando ainda aí, piranha? Tá tudo bom, Jocélia? Então, tô precisando de uma carteira. Não, eu não tenho experiência de direção, não. Não, já montei. Não, na moto não, tô no mecânico com a calça enfiada. Dá um barato, delícia. Então, tu vê pra mim. Então, tu vê pra mim. Ela quer falar da vida. Nossa. Então, depois eu falo do teu filho. Beijo, tá com sinop... Caiu. Corra! Gente, olha, você era doente. Olha só, não. Não, não merece aplausos, né? A Jocélia é foda. Ô, mãe, agora deixa eu te chorar uma coisa. De que adianta tu ter carteira se tu não vai nem saber tirar o carro do lugar? E não precisa tirar o carro do lugar pra brincar com cano de descarta. Ai, nossa, tá um calor pra caramba hoje, né? Que bom que o meu carro tem acondicionado de três volumes. Meu carro não precisa de nada disso. É só ficar com o vidro aberto. Ah, o meu também, se eu quiser, eu posso ficar com o vidro aberto, né? Quando eu ponho a Britney no carona, ela afasta os assaltos. Olha só, querida, eu, pelo menos, tenho carteira de motorista. Sim, que deve ter mais ponto que cartela de bingo, né? Eu também tenho uma carteira de motorista, né? Aham. Ai, que descuido, a minha carteira caiu, caramba. Carteira de motorista. Ai, que até tortura, meu Deus do céu. Agora, engraçado, eu não sabia que dava pra tirar carteira de motorista sem saber dirigir. Que curioso, né? Eu consigo dar trabalho pro homem sem ser nem emprego, é só trabalho. Aí, viu, dona Graça é uma mulher prevenida. Se fosse prevenida, ela não ia ter 14 filhos, né? Não, querida, eu tive 14 filhos pra ver se algum me puxarra. E puxaram? Todos eles, que vivem puxando meus mamilos. Bom, você quer saber, eu vou pra minha casa tomar o meu banho, trocar minha roupa, que eu quero sair cheirazinho. Cuidado com as partes que tu vai colocar o perfume, tá? Porque a senhora não gosta de perfume, não, é? Não, eu gosto do cheiro, só me incomoda com gosto. Eu vou lá em casa também, trocar minha roupa, vou colocar poucas peças, que o melhor da vida se faz sem roupa. Com a sua licença, viu? Eu vou te contar uma coisa. Não, agora é sério. Porque agora a Graça cutucou a onça com a vara curta. Devia estar acostumada, né, Suelen? Casada com o canário, tá acostumada com a vara curta. Ah, tá. Engraçadinha. Não, mas você sabe que eu também fiquei cheio de inveja desses dois. Poxa, o Frávio tava super na minha, Su. Não, mas é que você não percebeu. Ele tava louco por mim, desejo no meu corpo. Mas sabe o que... Eu, eu não. Se eu fosse você, sabe o que eu faria? O que você faria? Eu falaria tudo pro Moacir. Falar pro Moacir? Como é que você me deu uma boa ideia? Pois eu vou fazer isso agora. Eu quero acabar com essa festinha. Faça isso, eu vou pegar tão... Ou eu não me chamo... Suelen. Suelen, Maria. Eu vou pegar tua prima aqui e vou dar uma voltinha ali no caixa eletrônico. Eu já volto, tá? Tá, querida, pode ir. Deus é mais... Michael tá uma bicha suja, cara. Vou falar com a minha mãe. Maia! Eu tô te ouvindo agora. Olha só, eu acabei de escutar uma agora que tu não vai acreditar. Não, eu não quero nem saber que eu tô muito feliz. Nossa, olha, Brite. A minha carteira de motorista, a foto ficou a coisa mais linda. É, deixa eu ver. Acho que é tudo difícil a pessoa ficar com o rosto bonito em foto de documento. Não, não foi o rosto não. Ele pegou a minha melhor cruz, a Chewbacca. Que isso, mãe? Olha! Misericórdia! Eu tô muito feliz. Não consigo parar quieta, sabia? Nossa! Não sei, cara, de que é que tu tá assim? Tu nem pegou no carro ainda, mãe. Ah, mas só de eu pensar na minha noite com o Fravia, eu tô com o piscalherto ligado, ó. Olha só, foi bom você tocar nesse assunto. Eu tomei uma decisão, hein? Qual? Eu vou comprar um carro também, que acho que eu vou ver se assim pelo menos alguém se interessa em sair comigo. Não, vai sair. Trancado no porta-mala. Mãe, agora papo sério. Meu pai não vai gostar nada de saber que tu tá saindo com o Fravia, hein? Tô cagando pro teu pai. Teu pai tá dormindo lá desde antes de ontem, fica de cachaça e tá bebendo lá dentro. Acorda ele, chama ele pra ir pro cinema contigo. Isso que adianta, porque ele vai tá acordado. Pingulim, continua dormindo. Ô mãe, pelo amor de Deus, vocês são casais, vocês são parceira ano. Você tem que usar o carro com o meu pai. Eu vou usar, passar em cima dele. Deixa, Brice. Olha, mãe, olha, sinceramente, eu não sei o que acontece com a senhora. A senhora comprou uma carteira de habilitação. A sua consciência não fica pelo menos pesada? Ah, que pesada. Pesada tá a minha arvarice, tá igual o Zezé de Camargo e o Luciano. Ai, 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 ai. Esse amor. Nossa, olha. As pessoas falam que eu pareço com a senhora, mas eu só apareço por fora. Cara, diz que por dentro? Quando eu for tirar minha habilitação, querida, eu vou fazer as coisas direitinho. As coisas vão estar direitinho, porque a cara só vai estar toda cagada. Me economize, viu? Me economize. Meize. Você acredita que eu tinha R$ 3,50 na minha conta? Consegui encerrar só dois Olha só, fui lá avisar o Moacir que a Graça ia sair com o Frávio Ele tá dormindo Olha, vou te dizer, não serve pra nada o Moacir Você não sabe, Sueli Moacir serve só pra beber e levar chifre, coitado E sabe o que eu ouvi também? Olha sim, vem cá A Brite falando que a carteira de motorista da Graça é falsificada Agora você imagina se a polícia fica sabendo disso Olha, Sueli, é muito fácil de a polícia ficar sabendo disso, sabe? É só você fazer uma ligação anônima Ligação anônima? Você tem toda a razão Ai, como eu tô bandida Você tá muito bandida Liga, liga Chamando, tá chamando Alô, polícia? Eu tô usando Calcinha Não, 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 desliga não Não é brincadeira não Eu tô aqui pra fazer uma denúncia Isso, coisa séria Coisa séria Olha, vai passar aí um carro com uma carteira falsificada É condutora Não, não é condutor, não É condutora É uma mulher e tem cara de pistoleira E é feia E é feia Feia Inchada Inchada E fez harmonização facial Tá, 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 ele já entendeu Tá bom? Tá certo, obrigada Agora é que eu quero ver Ai, ai, tô prontinha Oi, mãe Tô na graça Opa Olha o que eu trouxe pra senhora Olha Ai, obrigada, professor girafa Mas realmente eu não preciso de frô Eu gosto mais do caule E o que que é isso aí, hein? É pipoca, ué Ué? As combo tá pra hora da morte, eu tô levando de casa Não vou É uma pra mim, uma pra você e uma pra o chosse E eu vambora Vambora, vambora Divirtam-se, viu? Tchau, querida A gente vai se divertir Tá com o passeio Aproveitem o passeio Fica chupando o dedo Calma que tá, né, irmão? Ah, agora é que eu quero ver Tô ligada, tá, seu Mike? Tô bem ligada e vocês dois tramando É, eu só não contei pra minha mãe que acho que o cara não chegou ainda Que louca Aliás, Mike, eu tô preocupada com a minha mãe, sabia? Ela já saiu um tempão, foi de calma Tá demorando tanto que parece até que foi de ônibus Parece que você que não conhece a tua mãe Ela deve tá fazendo uma sessão privê, Brice Ai, posicionamento, é muito posicionamento É muito trânsito essa cidade Que loucura, nossa Meu Deus, mãe Meu Deus, mãe Gente Ô mãe, o que aconteceu contigo? Meu Deus É terrível te ver assim Nossa, é terrível te ver de qualquer jeito Ai, gente Sinceramente, gente Quando a gente tava pra passar, né Eu vi uma Brice Ai a Brice começou a fazer assim Pra nós parar, né Ai eu fui correndo Falei, meteu o pé, brother Meti o pé Claro Quando eu vi a cena curva que derrapou Quando eu cheguei assim numa radeirona Ai chegou a cena cachoeira Ai a gente começou a rodar assim porra Cachoeira? Cachoeira? Que trajeto O que é isso? Onde que ela foi parar? Esse cinema era onde, gente? Que rolê foi ele Uma cascata profunda É, era uma cascata Gente, mas eu só quero te dizer uma coisa Por quê? Que motivo fez você fugir da polícia, querida? Por quê? Mas você não tem carteira? A carteira dela é uma falsa que teus peitos, Sueli O que é isso, Graça? Era falsa? Ai, desculpa, gente Olha, sinceramente Agora não é hora de falar isso também Que eu tô toda quebrada Como é que ficou esse carro, mãe? Não, o carro tá igual sanfona do funcionário Meu Deus, e você? Como é que você tá? Como é que ela tá? Eu tô toda quebrada, porra Tu não tá vendo? Olha Eu falei Ela Eu falei Tchau Tchau